Olá amigos da história, muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um encontro inusitado, quase improvável, mas real. Vamos falar dos dias em que o poeta português Fernando Pessoa se encontrou e até jogou uma partidinha de xadrez com o homem tido como o mais perverso da Inglaterra, considerado pela própria mãe a besta do apocalipse. Estamos falando do Aleister Crowley. Foi na década de 30 do século 20 em Lisboa. O mago viajou de navio para encontrar o poeta. Antes disso, os dois já trocavam cartas e nutriam certa admiração e muita curiosidade um pelo outro. Essas correspondências alimentariam depois as obras da dupla, cada qual na sua área. Fernando Pessoa na literatura e Crowley na sua vida mística e polêmica. Ele também foi escritor, poeta e pintor. Mas quem era mesmo esse homem esotérico e louco, pelo amor de Deus? Bom, ele foi assim uma espécie de astro do ocultismo, influenciou um monte de gente importante e fundou uma espécie de doutrina filosófica e religiosa chamada Telema, baseada na revelação de um ser espiritual. Ele se dizia um profeta da nova era. A regra principal dessa doutrina era, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Como cantava lá o Raul Seixas, naquela música Sociedade Alternativa, ali na época em que ele andava na companhia de outro futuro mago, o Paulo Coelho. Mas isso é já outra história. Então, voltando ao nosso mal afamado Aleister Crowley, que se considerava o próprio anticristo, a besta de número 666 e que era, na verdade, filho de um homem religioso conservador cristão. Depois de adulto, ele herdou uma fortuna e saiu pelo mundo. Fez viagens para terras exóticas, praticou muitos rituais de magia, envolvendo aí tortura de animais, orgias sexuais e drogas. Experimentou de tudo e mais um pouco. Ele teve influência das ideias de autores como o importante e genial François Rabelais, que escreveu Gargântua e Pantagruel. Ele misturou um pouco de neopaganismo, mitologia egípcia, cabala, yoga e sociedades secretas e outras cositas más aí para a gente fazer um resumão, tá? E onde é que entra o Fernando Pessoa nessa história? Bom, o nosso autor, dono de vários homens heterônimos, de múltiplas personalidades, diversos alter-egos, cada um escrevendo no estilo, certamente já conhecia a fama do mago maldito, mas também era pessoalmente interessado em ocultismo, espiritismo e reencarnação. Chegou a psicografar mensagens do além, né? Dos mortos. Dizia que era vidente e olha que coisa intrigante. Ele também praticava astrologia. Foi numa dessas que o Pessoa afirmou que o horóscopo, o signo lá do Alistair Crowley, não estava correto. Pronto. O mago ficou sabendo e não só concordou com o escritor português, como disse que ficaria muito contente se fosse informado da situação atual dele lá no mapa astral. O fato é que, depois de trocar em correspondência, o Crowley, já mais velho, mais maduro assim, desembarcou em Lisboa em 2 de setembro de 1930 e trouxe a Tiracolo uma namorada de 19 aninhos que virou a cabeça do Fernando Pessoa na época com 42 anos de idade. Ele e a moça depois também trocariam cartinhas. Mas tudo indica que o Crowley fugiu sem pagar a conta do hotel e, para justificar esse sumiço, os dois escritores aparentemente criaram uma história dramática. Uma novela cheia de mistério em que haveria uma suposta carta suicida do Crowley, que na verdade teria sido, sim, assassinado, empurrado de uns rochedos no mar, no caso conhecido como Boca do Inferno. Caso que confundiu até a polícia e a imprensa da época. Mas tudo também não teria passado de uma grande encenação e de autopromoção do mago com a participação de Fernando Pessoa. O português morreria 5 anos anos depois de cirrose hepática. Já o inglês só morreria aos 72 anos, em 1947. E até hoje ele inspira músicas, cinema, TV e quadrinhos. É isso aí pessoal! Gostou dessa história? Então, por favor, sigam o canal, deixa um like e até a próxima, com uma história a mais!